Trabalho do projeto Fraterna Ajuda Cristã. Pensa num trabalho lindo. É um grupo de voluntários que preparam almoço para as pessoas em vulnerabilidade social aqui em Londrina há mais de 40 anos. Além de comida, eles ainda entregam roupas e presentes para quem participa. Olha que momento especial. Reportagem. 25 de dezembro, Natal. Para muitos, esse é um dia de preparar um almoço caprichado e se reunir com a família. A carne já está na churrasqueira. Os acompanhamentos já estão no fogo. Mas, no caso desses voluntários, a data é celebrada de uma forma diferente. Amor, solidariedade, compaixão. Esses sentimentos são combustível para a preparação de uma ceia muito especial. Toda quarta-feira nós fazemos aqui na paróquia mesmo uma sopa e levamos para a comunidade lá do Jardim Santa Fé, Monte Cristo, Morro do Carrapato. Lá a gente faz uma evangelização e distribui o alimento para eles. E aí, como o encerramento do ano, nós fazemos esse almoço. E aí convidamos as pessoas das comunidades, o pessoal que está em situação de rua aí, para que venham passar esse dia com a gente. O projeto Fraterna Ajuda Cristã existe há mais de 40 anos. Já virou tradição. No dia do Natal, os voluntários começam a preparar a comida cedinho. Depois, o almoço será servido no salão da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A expectativa é que mais de 500 pessoas passem por aqui para garantir toda essa comida. 1.200 pedaços de frango que estão sendo assados em outra paróquia, 110 quilos de carne vermelha, 30 quilos de macarrão e 40 de arroz. O trabalho segue o ano todo. O cardápio é típico de Natal e ainda tem doações de espaço para banho e panetone. Com a ajuda de todo mundo aí, as coisas estão ficando, já depois de 40 anos, já fica meio na veia, já fica fácil a coisa. A Edneia está no projeto há cinco anos. Ela decidiu participar depois que perdeu a mãe. Aqui, ela encontrou todo o amor e carinho para celebrar o Natal. É um trabalho que recompensa, é um trabalho digno, sabe? Todo mundo aqui é unido, todo mundo tenta fazer o melhor de si, do coração, para as pessoas carentes. Eu não me arrependo. Se me chamarem dez vezes, ou mil vezes, mil vezes estarei aqui em qualquer lugar. Se me chamar para fazer ação voluntária, independente do lugar, meu coração é nobre para isso. O Gelson decidiu passar o Natal fazendo bem ao próximo há mais de 30 anos. Entre tantos temperos que ele utiliza para garantir uma comida saborosa, tem um que é o mais importante. Amor, esse é o primeiro tempero. Agora, para saborizar, nós temos um tempero especial que ele vai além do sal, mais 15 ervas. Então, para fazer a diferença nesse dia para aquele que se alimenta. Do lado de fora da paróquia, nós encontramos o seu Sebastião. Ele fala do sentimento de gratidão por cada voluntário que prepara a comida com tanto carinho. Eu gosto muito deles, eles são os amores que pensam sobre mim. É sem palavras, então, tão de parabéns. O idoso Sebastião Miguel de Jesus encontrou no amor desses voluntários uma forma mais alegre e esperançosa para celebrar o nascimento de Cristo. É o nascimento de Cristo, né? Começou ontem, né? Para a fraternidade. Então, Feliz Natal. Dá um abraço no Parra, dá um abraço no Buganza. Fala para ele que ia. Tá? Lindo demais, né? Lindo demais. Que trabalho especial. Um abraço para o seu Sebastião, ligado sempre junto com a gente. Alô, seu Sebastião! Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. E mais uma vez, os nossos parabéns a todos os voluntários que fizeram dessa data um dia muito mais feliz, especial para muitas pessoas.